A academia fica na avenida Júlio de Castilho, mas algumas atividades atualmente são do lado de fora. Exercícios para arrecadar dinheiro. No semáforo tentam driblar o sinal vermelho no patrocínio e pedem ajuda. O que você acha da iniciativa do pessoal pedir apoio para conseguir praticar esporte? Muito bom. Tem que colaborar, né? Tem que colaborar. Tem que colaborar, né? Positivo, concordo com o plenamento Esporte é Vida. Alguns ignoram, outros ajudam, até se interessam um pouco mais, né? Daí nós pedimos para pesquisar no blog Esporte da academia. Na academia, a coleção de troféus não deixa dúvida que vale a pena colaborar, sim. São muitos talentos. Desde janeiro, o Lincoln faz parte da seleção brasileira AP. É muito bom. É como se fosse um orgulho para mim mesmo. Provar que eu tenho o potencial de estar lá, conseguir. A Suzana é a segunda no ranking nacional, na categoria dela. Já foi campeã do Brasil Open, do Brasileiro e do Estadual. É mais uma que pretende ir à próxima competição. Consegui mais títulos ainda. Primeiro lugar de novo. O Campeonato Brasileiro será realizado nos dias 11 e 12 de julho, em Londrina, no Paraná. Mas para esse pessoal aqui fazer parte de mais esta competição e, quem sabe, trazer novas vitórias para Mato Grosso do Sul, é preciso novamente vencer uma batalha fora dos tatames. Conseguir apoio financeiro. 14 atletas com idades entre 10 e 21 anos querem participar do Campeonato Brasileiro. O grupo precisa de pelo menos 4 mil reais para os gastos com viagem, refeição e hotel. Dessa vez a gente teve a ideia de ir no Sinal, pedir dinheiro e tal, tudo em equipe e está dando certo. A gente está conseguindo. Desse campeonato, a força de vontade é o patrocínio. Falta patrocínio, sobram campeões. Michelle, campeano brasileiro 2013 de faixas coloridas. Há duas semanas, virou faixa preta. Meu primeiro campeonato brasileiro como faixa preta e eu acho que estou preparada. Estou treinando forte, estou preparada. E ainda tem a Giovana Aquino, a primeira colocada no ranking nacional e muitos outros vitoriosos. Tantas conquistas que fazem a equipe ficar mais unida, até mesmo na hora de levantar recursos. A gente já tem diversos campeões e daí estamos à luta para continuar participando desses tipos de evento. A gente já conseguiu alguns apoios que foram muito bons por sinal, mas para esse ano a gente está tendo muita dificuldade e daí a alternativa que a gente encontrou foi fazer esse pedágio no sinal. E a todos os empresários, estamos trabalhando bastante para representar nosso estado. Gostaria de contar com o apoio de vocês para que a gente continue dando resultado para o nosso estado. Gostaria de contar com o apoio de vocês.